Salve galera, trazendo aqui um guia bem rápido de Honkai Starwell, falando aqui de uma corte secreta desse item aqui, faixa suja amarrada em um sino, se você ainda não tem esse item no seu inventário você consegue ele num cofrinho, quando você derrota o cofrinho aqui na Vila dos Rebits vou mostrar aqui o local exato onde você acha esse inimigo, você recebe esse item então vou ensinar aqui como usar esse item, você vai vir pra esse local aqui na Vila dos Rebits e vai aparecer um botão aqui pra interagir perto da janela você continua a conversa aqui até o final, até você receber esse novo item que é essa caixinha de música essa caixinha de música você tem que entregar pra um NPC aqui também nesse local, na Vila dos Rebits e eu vou mostrar o local exato onde você acha esse NPC e entregando a caixinha você ganha aqui uma conquista secreta às vezes o NPC não aparece, se você fazer essa quest direto você vai ter que transportar pra outro local, por exemplo, você vai pra qualquer teleporte na Grande Mina depois você volta pra Vila dos Rebits, aí o NPC vai aparecer e é isso aí, guia bem rápido aqui, não esquece de deixar o like, inscreve no canal e até o próximo guia de Honkai Starwell, valeu!